Esta é uma fotografia de Guilherme Cardoso. E você, sabe que jogo é este? E onde é que ele estava nesta altura a ser jogado? Está a ser jogado numa taberna desta localidade que também aqui pode ver no arquivo de fotografias do mesmo autor. E é do enorme trabalho de Guilherme Cardoso que vamos falar neste vídeo. Ora, cá está então o tal jogo. O jogo da Laranjinha que se jogava numa taberna que ficava ali na localidade da Moreira, Estoril exatamente na rampa que descia para o campo do Estoril Praia. Guilherme Cardoso desde muito jovem se dedicou à fotografia e à arqueologia em que se veio a licenciar. É filho do grande fotógrafo de Cascais César Cardoso de quem nós temos todos muitas saudades. Se todos os dias passarem pela página do Facebook do Guilherme Cardoso, todos os dias vão aprender alguma coisa sobre a nossa região. aqui estão os estudos do Eiras, aqui estão em Arranhol, ele anda por toda esta região e faz trabalhos, publica, bom, coisas sobre a gastronomia, os nossos petisquinhos, mas também, imaginem, sobre a flora, isto é, a erva azeda, vejam bem, erva azeda, sobre a nossa comunidade, aqui na Malveira da Serra, a fazerem filhosas, aqui, aqui é o bairro hoje, o bairro de São José, imaginem, aquilo ali é só, aqui são as cavalhadas, em Polima, Cascais, uma magnífica fotografia de bucelas, aqui, olha o próprio Guilherme ali à direita, preparando-se para descer para uma gruta, aqui, imaginem, isto é Cascais, um curso do Grupo de Instrução Popular da Amoreira, e aqui, o Estoril, isto é o Estoril, com burros e carroças, também tem muitas personagens típicas daquela região, aqui no seu arquivo, sigam o nosso conselho, de vez em quando, vão à página deste homem que trabalha, para o bem da história, no fundo, para o bem de todos nós, Obrigado, Guilherme, por fazeres o trabalho que fazes. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto, e não se esqueça de subscrever o canal, no Youtube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos, ao serviço da região Saloia. Saloia TV, televisão para telemóveis, e não se esqueça de subscrever o canal, no Youtube. Saloia TV, televisão para telemóveis, e não se esqueça de subscrever o canal, no Youtube. Saloia TV, televisão para telemóveis,